Vaniele de Jesus Figueiredo, de 25 anos, foi morta a facadas na rua Belo Horizonte, no centro de Nanuque. Duas mulheres foram presas, suspeitas do crime. Para a polícia, elas confessaram o assassinato e disseram que mataram a vítima para cobrar uma dívida de 50 reais. Segundo essas autoras, elas teriam passado para essa vítima um valor de 50 reais em dinheiro para ela poder comprar algumas drogas, para poderem usarem juntas. No entanto, a vítima desapareceu com esse dinheiro e, ao retornar pela manhã, elas teriam se utilizado dessa faga para ceifar a vida da vítima. Então, a motivação, a princípio, teria sido essa, que a vítima gastou esse dinheiro e não compartilhou o produto, a droga, com essas duas autoras e elas resolveram, então, ceifar a vida dessa vítima. As duas suspeitas foram presas em flagrante e encaminhadas ao presídio de Teóflotoni.